Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta, a Dwarf Forte vez aqui no canal do Waka, mas por ter vocês comigo, antes, antes de tudo, o que que a gente vai fazer pessoal? Nós vamos descer aqui, deixar aquele like, se você é novo no canal, se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago, tá bom? É isso, é isso que vai rolar. Galera, é o seguinte, tá? No último episódio nós começamos a levantar aqui a nossa torre, e até que a gente tá levantando rápido, nós temos muitos blocos, né? Mas agora a gente tá na fase de construir, então deixa eles construindo os blocos lá e daí a gente continua. Isso aqui, querendo ou não, uma certa falha de segurança que a gente tem agora, porque o andar de cima aqui da torre tem escadas, então qualquer bicho voador ou escalador, ele pode escalar aqui minha torre e entrar por baixo das escadas, tá? Então de certa forma é uma falha de segurança. Então o que que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu quero, acho que chama hatch, hatch cover, acho que tem de rock, rock, hatch. Tem, ok. Nós vamos fazer aqui rock, hatch, tá? Eu quero quatro desses caras e eu preciso que eles sejam feitos de forma urgente. Então deixa eu passar isso aqui rapidinho lá pra cima. Ok, agora ele tá aqui em cima, então ele vai ser feito, e assim que ele for feito eu vou me sentir um pouco mais seguro, porque pelo menos ele vai ter aquilo lá. Alguns monstros ainda conseguem destruir aquilo lá. O que que tá rolando com você? Ah, você é uma criança. Alguns monstros ainda conseguem destruir isso, então ainda é problemático. Mas, mas é isso, né? Vamos fazendo aqui, vamos ver no que que dá. Nós estamos fazendo, não isso aqui ainda, acho que aqui, tá certo. Nós estamos fazendo aqui, tem bastante mudstone, tem gypsum, tem bastante coisa aí. Nós estamos minerando aqui, deixa isso aqui acontecer de uma vez por todas. O que que ela tá carregando? Mudstone, ok. Porque eu pedi que eles fizessem várias coisas de mudstone, né? Incrivelmente a maior parte do meu ore tá aqui, ó, o magnetite. O que mais que eu tenho aqui? Basicamente magnetite e teta redrite. E platino também. Uh! Eu não me lembro o que que magnetite dá, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou, eu vou vir aqui no smelter. É você? Deixa eu ver... Electro Bars. Electro? Confesso que eu não sei o que é isso. Então, object magnetite or. Faz smelting isso aqui, repete. Eita, bom. Deixa isso aqui acontecer, tá? Vou colocar aqui direto, vou deixar a galera fazer o magnetite aqui, tá ótimo. Eu tô fazendo steel bars, eu vou fazer isso também. Geralmente quem tá trabalhando aqui direto é o Júlio César, né? Que isso, o que que é? Isso aqui é o ACA. É isso que é o Thiago Luiz. Parvin Child, né, velho? Tá brincando por aí. E o... E a Nicole aqui, ele tá bem triste, porque ele gostaria de estar com um familiar. Não sei se isso vai ser possível. Pray the Thunder Ponte. Cara, vai lá, velho. Por que que você não consegue ir lá? Por que que ele nunca vai rezar? Por que? Ele não é considerado um cidadão? What the hell? What the hell? Em teoria, isso aqui é meu espiritual of bullying, né? Temos aqui um templo com um monte de coisa, tem seis chestes aqui, tem alguns instrumentos. Gostaria de cinco, tem cinco ali. Tá ótimo, basicamente isso. Eu preciso fazer mais alguns ukats também, que seria maravilhoso. Estão os instrumentos aqui. Um animal aqui. Mudstone Coffin, Mudstone Coffin. O que tem mais alguns, tá ok? É, de fato, nós precisamos fazer alguns ukats. Um animal cresceu. Mudstone Erring. Still, I'm not tight. Ok? Pronto, ok. Realmente, tem muita coisa pra acontecer, né, galera? A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência aqui pras coisas acontecerem nos anões. Mas, no geral, eles são todos ocupados, tirando o Wolf William, que é um Stone Worker. What the hell? Pra um Stone Worker que tá desocupado, quer dizer que a gente não tem workshops o suficiente, pra ser muito sincero. Então, eu vou construir mais um workshop aqui. Stone Worker. Fazer dois aqui, Mudstone Block. Cara, só tem 16 Mudstones? Uau! Inesperado isso. Inesperado. Eu preciso de mais Mudstone, né? Essa é a grande verdade. Já que eu tô construindo tudo de Mudstone, né? A gente vai precisar de mais. Tem Mudstone nessa, nesse Layer? Tem. Bastante Mudstone, diga-se de passagem. Gypsum não me interessa muito. Achei umas turmalinas ali, ok. Pra baixo. Isso aqui também é basicamente Mudstone com Teta-Hydgar, Magnetite e tudo mais, né? E aqui também é a mesma coisa. Aqui também é a mesma coisa. Ok. Aqui tem mais alguns quartos que a gente poderia começar a fazer mais algumas Doors aqui. Pode ser Closes Material. Isso aqui rapidinho. Acabou. Só duas. Vamos fazer algumas Bads aqui, então. Bad, Bad. Bad, Bad. Bad, Bad. Ok. Será que nós temos Offers? Chests? Será? Aqui em cima? Por baixo. Coloca aí embaixo. Tá bom. Preciso de mais desses. E vamos fazer algum também, alguns Cabinets aqui. Pros anões ficarem felizes. Cabinets, galera. No geral, os anões conseguem guardar... Conseguem guardar suas roupas e coisas desse tipo. E falando em roupas, a gente vai ter que fazer roupas daqui a pouco. By Wood. Ok. Ok. Masterpiece, Mudstone. Cara, falando nisso. Talvez esses Crafts, Rock Crafts. Cadê? Rock Crafts. Eu tenho certeza que eu vi... Ok. Pronto. Mudstone. Ok. Esse cara aqui a gente vai fazer e vai colocar... Como é que eu vou fazer isso? Um segundo, pessoal. É, pessoal. Em teoria, vai faltar bloco, meu. E eu não tenho outra coisa que eu consigo usar naqueles negócios ali. Então, é. Vamos que vamos. Tô achando muito Gypsum. Deixa eu ver o que dá pra fazer com isso aqui, galera. Um segundo. Tá, pessoal. Gypsum é pra uma coisa que a gente não vai usar agora. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Kirsten. Stones. Vou ver aqui. Gigi. Ah. Cadê o fucking Gypsum aqui? Deveria tá aqui em Odder, certo? Mas não está também. E definitivamente não é quem. What the hell? Ele realmente não aparece aqui. Uau. Definitivamente não. Mas ele também não é economic. Ah, tá aqui. Ok. Vamos tirar isso daqui. Não quero guardar Gypsum aqui. Basicamente isso. Tá ótimo. Não quero guardar Gypsum aqui. Tira daqui. Mesma coisa aqui. Houston. Ok. Aqui tá correto. E desse lado aqui. Houston. Aqui estão os Metal Wars. Então, sem problemas também. Ok. Ok? Não vieram imigrantes pra cá. Uau. Eu tô precisando bastante de imigrantes. Uau, uau, uau. Que tristeza. Firelight Cool. Rockoffer. Legal. Eu poderia tentar minerar esse lugar aqui pra conseguir mais pedras. Não seria ruim. Não tem muita mineração pra acontecer. Vou esperar a mineração acontecer. Depois a gente faz qualquer coisa. Não, é um segundo. Eu já volto com vocês. Opa. Gabriel ou Zuladouk. Foi embora. Ah, criança. Tomara que não tenha levado nada, né? Seria interessante isso. Ok. Galera, eu tava pensando. Nós precisamos fazer algumas roupas aqui também. São coisas que a gente não tem. Então, eu vou fazer aqui. Cloth Cloak. A gente tem um pouco de cloth. Então, tudo bem. Cape. Eu acho que é. Cloth Cape. É isso? Cap. Pode ser. Faz alguns aí. Cloth. Eu acho que tem robe também, certo? Faz alguns Cloth Robes aí. Faz... Sox, na verdade. Seria interessante nós termos também. Cadê? Eu queria trousers. Acho que é exatamente isso. E o que mais que faltou? Cloth. Meu Deus, não sei digitar. Ah! Trousers. E o que mais? Túnica, talvez? Vest. Eu não sei. O que mais que faltou, pessoal? Cloth Cap. Bracelet. Mitten. Eu não lembro o que é Mitten. Vou ter que dar uma olhada. Realmente não é. Vamos ver a tradução. Literal, agora. Eu acho que por mais isso, talvez a gente pudesse fazer algumas luvas, se não fosse uma ideia. Pode ser. Faz algumas luvas aí, daí os anões vão ficar felizes. Faz ideia de cada aí. Espero que nossos anões que são preparados para fazer isso, façam. Pessoal, estava dando uma olhada aqui e lembrei de uma coisa que nós ainda não fizemos, que é bem importante para falar a verdade. Deixa eu trazer isso aqui para cá. Nós vamos fazer aqui assim. Vou abrir esse espaço aqui, galera. Assim e assim. Olha se não está simétrico. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Obviamente, não está. Obviamente, não está. Pronto, agora está simétrico e nós vamos abrir um espaço para cá, certo? Certo. Nesse lugar aqui eu quero colocar um workshop. Que workshop é esse? É o Farmer Workshop. Na real. Deixa eu até fazer diferente. Eu vou aumentar a prioridade disso aqui. Prioridade de um, por favor. Por favor, mineradores, minerem aqui. A gente precisa disso aqui urgentemente. Se não me engano, é a Tigres mesmo que vai acabar fazendo isso aqui. Vou até acompanhar ela. Ela subiu e agora foi minerar isso aqui. Ela minera bem rápido isso aqui. Isso aqui é areia, né? Então, vamos ver grandes dificuldades aqui em furar a areia aqui. Beleza. Maravilhoso. E por que eu fiz isso, galera? Tá real. Pronto. Vou a Tigres ali. Calma. Tigres. Faltou ali. Bom, enfim. Whatever. Porque faltou um workshop, galera. Farming. Nós queremos exatamente o Farmer Workshop. Não me lembro se a gente colocou isso. Deixa eu até ver. Farmer Workshop está por aqui. Acho que não. Acho que eu realmente não fiz ele, galera. É o Tanner. Tem algumas outras coisas aqui. É o Farmer não. E agora, com o Farmer Workshop, galera. A gente tem várias coisas aqui. Entre elas, fazer queijo. Tá vendo? Então, sim. Eu quero fazer queijo sempre que necessário. Por que não? Tudo bem? E também Milk Animal. Milk Animal, acho que ele faz até automático. Mas o Cheese, não. Então, nós queremos aqui, definitivamente, fazer Cheese. Make Cheese. Tá? E a gente quer fazer Make Cheese sempre que possível. Rotten Cheese. Isso aqui foi menor do que 10. Que foi Grated on 10. E tá ótimo. Beleza? Ok. Então, agora, eles têm onde trabalhar os animais. Uma coisa que eu acho que eu acabei não esquecendo de contar pra vocês, galera. É o seguinte. Minha escolha por porcos. Tem alguns motivos. Entre eles, é o seguinte. Os porcos são bem interessantes de você ter. Porque, abaixo da terra, eles conseguem viver. E, além disso, você consegue tirar leite deles. Não me pergunte como. Mas, a verdade é que você consegue. Seasons will not forbidden. Will not is forbidden. Tá. Deixa eu proibir. Acho que eu não preciso proibir. Eu adoraria que a gente tivesse ovos chocados aqui e tudo mais. Inclusive, acho que foi uma coisa que eu não mostrei pra vocês. Mas, aqui, galera. Olha só. Eu travei esses ovos aqui, mas ainda acabaram coletando outros. Tá. Então, de fato, eu vou ter que dar um lock a isso aqui. Eu acho pra que isso aqui funcione direito. Vou dar um lock nessas coisas. Para que os meus anões não colham os ovos dessas caixas. Porque a gente não tá conseguindo procriar aqui nossas... Sai daí, Luz. What the hell? Sai. Come on. Sai daí. Tá rolando? Rats cover. Muito bom. A gente vai criar algumas coisas ali. Pronto. Agora só. Perfeito. E aqui em cima, já que o nosso rat cover tá pronto, nós queremos colocar eles aqui, né? Depois a gente pode tirar, mas por enquanto vamos colocar eles aqui. Eu quero vir em... Não furniture. Na verdade, eu acho que é... Construction. Não floor. Não é aqui? Não é aqui? É restrição? What the hell? Cadê? Ah, aqui. Pronto. Infelizmente eu tive que clicar errado. Hats. Eu quero clicar aqui. Thank you. Eu quero escolher. Quais eu vou colocar. Eu tenho rocks out, então tá ótimo. Então faz isso aqui pra mim urgentemente, por favor. Contei uma tight. A gente tá colocando isso aqui justamente caso seja necessário a gente se trancar, nós a gente consiga, né? Levanta a ponte, tranca isso aqui e tá minimamente protegido. Mas acho que isso aqui é uma boa ideia. Talvez eu até deixe essas coisas aqui, não tem problema nenhum. Vamos ver como é que a gente tá de... De blocos, pessoal. Meu Deus. Quero vir aqui em construction. Eu quero construir floors. Daqui até aqui. E eu quero utilizar mudstone blocks. Cara, tem muito pouco. Na verdade, é que tem muito pouco. Eu preciso de muito mais do que é isso. Mudstone blocks. Eu tenho bastante rock salt. Será que os andares de cima a gente vai ter que fazer de rock salt? Porque eu não tenho mudstone o suficiente? Não, a gente arruma mais mudstone. Uh, galera. Olha isso aqui. Ele tá carregando alguma coisa? Espero que não. Ele veio por debaixo da água mesmo, olha. Filho da mãe. Olha aqui, cobalt. Ah, teve outros que entraram. Será que eles pegaram alguma coisa, galera? Será que eles conseguiram? Espero que não. Eu tenho impressão que são sempre os mesmos cobaltos. 59 anos. 65 e 93. Não sei o nome. Sai daqui, filhos da mãe. I hate you. Sai. Beleza. A gente precisa colocar mais algumas coisas ali. Tá. Então tem plop helmet seed. Uau. A gente tem muita bebida, né? A gente tá conseguindo fazer bebida. Ok. Galera. Aconteceu um pequeno problema aqui que eu não tinha reparado. O cara colocou uma capa. Até real. Um pequeno problema que eu não tinha visto, tá? Infelizmente, o Gabriel, o Zorduk, um Dwarven Childer, ele caiu na melancolia por quê? O que aconteceu com ele? Ele tinha entrado no Strange Mood, eu não tinha visto, e agora ele caiu na melancolia porque ele não conseguiu fazer o negócio dele. Cara, eu sinceramente acho que não tem mais o que fazer. Esse cara, ele vai dar trabalho agora. Dwarven Child, né? Vai dar trabalho, velho. Vai dar trabalho. O que é ele que a gente tá acompanhando quando eu tô vendo? Não tá real. Esse cara não tinha saído da civilização? Tem alguma coisa estranha acontecendo. Ele, em teoria, é esse cara aqui. E ele tá bem melancólico porque ele tentou fazer o bagulho dele e não conseguiu. Deixa eu até ver. Cadê? Aqui não tem o que ele tá querendo fazer, né? Literalmente não. Mas ele tá bem deprimido agora. Véi, vai dar ruim, tá? Assim, Dwarven Child deprimido, costuma dar bem ruim. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Vamos ver se salva. Pessoal, vamos continuar colocando nossas camas aqui nos nossos quartos, né? Se a gente esqueça. Cama, 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 cama. E cama, né? Tá ótimo. Vamos também ainda conseguir mais alguns furnitures aqui. Talvez alguns chests nesses lugares não seja uma ideia. Faltou um aqui e um aqui. Vamos botar aqui também. Aqui. Aqui e aqui. E aqui. E aqui. Tá ótimo. E se a gente tiver, vamos colocar alguns cabinets também que vai valer a pena. Cadê? 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 Furniture cabinets. Perfeito. Bota um aqui, bota um aqui. Aqui. Desse lado. Desse lado. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Tá ótimo. Certo? Além disso, lá na taverna. Que ela está... Cadê? A taverna. Aqui. Pronto. Nós também precisamos colocá-los. Porque eu não tinha colocado. Tinha esquecido disso. Então, furniture. Cabinet. Loco de carro ou aqui e aqui? O que eu gosto? Faltou um cabinet. Ok. Vamos colocar aqui também... Furniture. Chests. Não tem também, ok? Vamos fazer mais alguns cabinets. Mais alguns chests. Coloquei todas as portas aqui. Ou pelo menos mandei colocar. E agora, pessoal, a gente vai fazer uma zona. Vamos fazer bedrooms. Vamos tentar fazer multi aqui. Deixa eu ver se ele vai pegar. Nesse caso, seria aqui. Ele pegou. Tá ótimo. Done. Vamos fazer mais alguns aqui. Zona. Bedrooms. Multi. Nesse caso, vai ser aqui. Done. Ok. Perfeito. Então, ele já fez todas as zonas aqui pra gente. Cara, isso aqui é maravilhoso. Criar as zonas dessa forma. E desse jeito, nossos anões vão começar a ter os próprios lugares, né? Uh, o cara cresceu. Estourou um piscent. Uh. Cadê ele? Já sumiu. Deveria ter visto quem era. Vamos ver. Tá rolando o quê? Nada de mais. Coffers. Ash. Bom. Piscent. E... Que isso? Tá fazendo masterpiece atrás de masterpiece ali, cara. Tá fazendo masterpiece atrás de masterpiece. Uau, o que você tá fazendo? Pescando? Você tava pescando, sério? O que tá real? Agora ele foi beber alguma coisa. Vamos acompanhar ele aqui um pouquinho? Ver o que ele vai fazer? Cara, masterpiece atrás de masterpiece. Foi beber alguma coisa. Resolveu beber na própria destilaria. Vai entender o porquê. Ou deveria. Deveria ter construído, feito em algum outro lugar. Tô fazendo um meeting ali com alguém. Socializando. Interessante. Resolveu socializar aqui no estoque palha. No estoque de comida e de bebida da própria taverna. E agora ele tá saindo. Ok, galera. Dessa vez eu peguei o Strange Mode da criança, tá? Ficou a workshop. Ela pegou o Craft Dwarf Workshop. Beleza. O que ela tá carregando na mão? Enquanto eu não sei... Aqui tem uma Mudstone. Será que é só isso? Será que você tá querendo alguma coisa? Aparentemente ele tá fazendo uma... O que ele tá fazendo aqui? Fazendo uma pintura de quadrado no bloco. Tá fazendo também, não? I don't know. Ele tá fazendo alguma coisa aqui com gemas. Com... Com... Shining Bars of Metal. What the hell? O que esse cara tá fazendo? Qual a sua a gente tem? O restante de tudo a gente tem? Não acho que ele vai ficar loucão, não. Tomara que não, pelo menos. Ele, de fato, deu claim no Dwarf Shopping. Ok? Ele não... Acho que ele não tá precisando de nada exatamente por enquanto. Vamos ver isso aqui. Barn Blocks. Geneto. Carry. Cut Gems. Shining Bars of Metal. Não, ele tá precisando de alguma coisa, galera. Deixa eu tentar entender aqui só um segundo. Ok, galera. Consegui descobrir o que que tava faltando. Aparentemente era o osso, tá? Aí eu arrumei um osso aqui pra ele. Ele veio aqui e pegou imediatamente. Provavelmente era exatamente o osso. Ele voltou. Colocou ali. Pegou mais algumas coisas. Tá carregando. Pegando algumas gemas. Não houve exatamente dicas do osso em si, mas eu acabei identificando aqui, porque eu acho que é um dos únicos produtos que nós não temos. Tá pegando muita coisa ali, muita gema e tal. Agora ele já começou a construir alguma coisa. Ok? Foi um estranho. Foi um estranho de mundo, certo? Foi um estranho de mundo. Eu acho que foi um estranho de mundo. Bom, eu não sei. Eu não vi se ele foi possuído ou o que que foi. Não sei se isso aqui vai dar habilidades pra ele. Mas mais um artefato sendo criado pra gente, né? Gabriel usou o Delok. A gente não vê ele há um bom tempo. Eu sei. Ele, ele, ele... Uh, era o cara depressivo. Uh, era o anão depressivo, galera. Era o anão depressivo. A gente não sabe cadê ele. Oopsie. You're dead or missing. Tá vendo? Ele tá missing agora. Era o anão depressivo, galera. O cara que não conseguiu completar O Strange Blood dele Provavelmente porque faltava osso também Ok De fato não ter caça aqui, tá complicado Os nossos bichos não estão se proliferando da maneira que eu gostaria Então eles Os mudstones Acabou as mudstones Eu preciso achar um andar Que tenha várias mudstones Pra eu cavar e conseguir bastante mudstones Porque esses andares que tem mudstones Não são andares que eu quero cavar no geral Aqui é Dolomite Aqui continua sendo Dolomite Dolomite é até legal Mas não quero isso Talvez nesse andar aqui Seja um andar de a gente cavar Pra de fato Encontrar De fato Arrumar Pedras, eu diria Vou botar aqui De novo, nesse lugar aqui eu não vou transformar em nada Eu simplesmente quero Arrumar pedras Então a Tigris vem Simplesmente pra arrumar aqui Manda de sono pra gente Talvez depois a gente tenha que trocar a pedra que a gente tá usando Talvez chegue nesse ponto Uma coisa que tem incomodado também É que o Charcoal Ele não tem sido feito Isso aqui tem um quadro Opa Mais um artefato Mais um artefato Mais um artefato Isso aqui seria grupos Vigoros Dais Ele é membro desse lugar Pera Nós somos Vigoros Dais? What the hell? É isso, velho? O que que eu quero na verdade? É o pro céu Deixa eu centralizar no forte Isso aqui Dwarven Fortress of Lulidric E o site government É o Vigoros Dais Vigoros Dais então é o nosso povo Ah Nosso governo Bem legal Bem legal Então temos mais um artefato Um Crossbow dessa vez Muito legal galera Vou apertar aqui Vamos ver objetos Vamos dar uma olhada melhor nele Esse é um Pig Crossbow Pig Pig Bone Crossbow Tudo feito da maior qualidade Vale 5 mil Uau É encrustado com Gypsions Carbuchons Ok E com Mudstone Carbuchons Legal Espetos ali de Crystal Fries Não sei o que que é exatamente De ferro É um item que traz a imagem do Id Paddleblaze A gente pode ver o que que é isso O anão E os anões em Pig Bone Legal Id Paddleblaze É Está Entornado né Pelos anões A arte É relacionada A ascensão do anão Id Paddleblaze A o que? A posição de rainha Então era ela na verdade E no Exalted Machine De gelo Em 1 O primeiro ano Uau Ano 1 Holy E certa foto É muito foda historicamente Muito legal galera Muito legal Isso foi uma criança que criou Muito interessante Galera Acabei de me dar conta Que isso aqui Finalmente foi criado Só que Eu vou encerrar esse episódio Por aqui Esse episódio termina por aqui E no próximo episódio A gente vai trabalhar Nessa coisa aqui Que eu estou mostrando para vocês Tá bom? Mais um abraço E até mais Tchau, tchau Tchau